E aí Tercedor Double Nelson Rescata Sai daí Sai daí Matei resist Nelson De novo Ah Matei um Matei um Matei um Não matei Matou Apesar que ele cancela E aí 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 O que é eu? O que é eu? Boa, bê... Não, não é? Não é? Não é? O que é isso mesmo? O que é isso? Não武la... Não hello, blé! Gato e um, olha aí, se a vida é gostosa. Eu vou renunciar a medo. Ah, que babacão, velho. Vamos pegar esse aí. Beleza. Babacão, mano. Acho que tá correndo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui eu consigo bater mais. Não, ele rolou. Olha que safado, mano. Boa. Boa. Tá bom ali, né? Ó, se ele bater em mim, eu tenho por já ele aqui. Vou dar um izinho nele. Sem o veneno, só pra... Boa. 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 Toma, toma, toma. Ah, gagooto! Foi o Bumper, cancelando na hora. Jogou demais ali. Bateu muito. Pai, seu papel eu faço o meu. Perfeito. Meu filho da China que vai sair vivo disso aqui. Tá cheio de graça. Boa. Tá cheio de graça. Pai雨. ucking ao lado. Tá cheio. Pai, minhayada. Doe. Pai, meu filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.